No livro dos Espíritos, diz que o perispírito dos Espíritos superiores é tão etéreo que é como se não existisse. Alguns palestrantes dizem que eles não têm. A pergunta é, tem? Aí eu coloco. Ou não tem? O livro dos médiuns nos diz que os Espíritos sempre têm perispírito. Sempre vai ter. E aí, para os que trabalham com a parte de física, toda vez que uma corrente alternada passa num fio condutor, ela gera automaticamente um circuito magnético. Não tem como. Toda corrente que varia gera um campo magnético em torno do fio. E toda vez que você gera um campo magnético em torno do fio, você cria uma corrente elétrica, uma coisa amarrada na outra. Então, o pensamento como sendo uma corrente elétrica que está o tempo todo variando, não tem jeito. O pensamento tem que gerar um campo magnético em torno de nós. O pensamento, essa corrente elétrica, que é o pensar do Espírito, é a corrente que circula. E o campo magnético que se forma em torno do pensamento é o perispírito. Porque o perispírito é um corpo magnético, um corpo energético que está em torno da mente e que assume determinadas formas a depender da imagem que o Espírito tem de si mesmo, que é o chamado corpo mental, tratado por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Então, dentro dessa leitura, o que ocorre é como se fosse mais ou menos assim. À medida que eu evoluo, os meus corpos tendem a ser mais rarefeitos e, consequentemente, o perispírito vai perdendo determinados fluidos e vai se tornando cada vez mais diáfano, mais sutil, mais sutil, mais sutil, a ponto de nós acharmos que ele não existe. Vocês são muito jovens, não devem lembrar, mas numa época anterior a essa que a gente vive, havia as chamadas lâmpadas incandescentes. Não existe, não. É muito raro você achar no supermercado para vender. Eram aquelas lâmpadas de filamento. Aquela lâmpada era transparente, tinha o filamento dentro e tinha aquele bulbo que era o que continha o gás que ficava lá dentro e que dava a luminescência. Isso dá uma ideia muito boa para nós do que é que seja o perispírito. Quanto mais a gente evolui, mais transparente é esse bulbo onde a lâmpada está colocada. Quando a gente olha a lâmpada acesa, a gente acha que ela nem tem o bulbo, porque só é o filamento que está pegando o fogo. Não é. O bulbo existe, mas ele é tão transparente, ele é tão fino, que a gente acha que ele não existe. Agora, quando nós temos uma lâmpada leitosa, aí você vê o filamento lá dentro e diz, não, tem perispírito, sim. Então, o perispírito está sempre caminhando, evoluindo. E no livro A Gênese, Allan Kardec fala sobre a migração dos espíritos e o perispírito, questão dos fluidos. Capítulo 15 da Gênese, em que diz que quando os espíritos migram de mundo para mundo, eles abandonam do seu perispírito parte dos fluidos que são típicos desse mundo para agregar os fluidos que são típicos do mundo para onde eles vão. E aí eles vão abandonando determinadas, vamos usar uma expressão mais fácil, mais didática, as camadas que o perispírito possa ter com os fluidos mais densos. E vai abandonando e vai ficando cada vez mais sutil. Nós achamos, erradamente, que quando o espírito evolui, ele ganha a luz. O espírito não ganha a luz. O espírito revela a luz que já tem dentro dele. Nós somos luz. O perispírito está tão denso que como se fosse uma lâmpada imersa na lama. Você acende a lâmpada imersa na lama, não aparece a luz. Mas se você for trabalhando, mudando suas imperfeições, abandonando determinados comportamentos, é como que você vai tirando essa lama e a luz que já existe se expressa por esse corpo que está ficando mais sutil. Então é assim que as coisas vão acontecendo. Quando vemos um espírito que é plena luz, nossa, que coisa linda, que imensidão de luz, como é o caso de Bittencourt, Sampaio, que aparece na obra Voltei, numa reunião em que ele chega, luz pura e depois ele se diminui, e assume forma humana, ele tem o perispírito. Só que ele está tão rarefeito, que a gente enxerga muito mais a luz do filamento lá no bulbo da lâmpada, do que o vidro que recobre o bulbo na tentativa de dar para nós a luz que a gente quer ver. E aí